O que é o FANTASYCRAFT? São uma dupla de criativos que desenvolvem o trabalho em cartão e exploram a engenharia desta matéria-prima. Para este projeto foram escolhidos alguns espaços do bairro dos museus, como a Casa das Histórias Paula Riego, o Centro Cultural de Cascais, o Museu Contes de Cascais Guimarães e o Museu do Mar Redão Carlos. Escolhemos alguns deles para esta primeira proposta, por ser um projeto piloto, e que nos permitiu estabelecer uma relação entre eles pela sua proximidade geográfica e pela relação do ponto de vista da história local que cada um destes espaços estabelece entre si. O projeto acabou por resultar numa atividade para os nossos públicos. Funcionou em três fases diferentes. A primeira fase foi a criação, a pesquisa sobre três conceitos que elegemos como os conceitos base, os conceitos de bairro, de rede e de coleção. Pesquisámos sobre estes quatro espaços e percebemos como é que eles poderiam funcionar do ponto de vista do desenho e da própria maquete, isto porque funcionam como pequenos kits de construção livre. Depois lançámos esta atividade para os nossos públicos, em que os visitantes eram livres de levantar o seu kit presencialmente e depois podiam continuar a construir cada objeto, quer no espaço de museu ou em casa. A terceira fase foi recolhermos as construções que cada público, cada família, cada visitante acabou por construir. Um dos espaços que nós não definimos como uma maquete foram os espaços verdes do bairro dos museus, mas que deixámos à criatividade e à liberdade de cada visitante, de cada criador, poder representá-lo e senti-lo de uma forma livre. Esta atividade disponível ao público durou cerca de seis meses e durante esses seis meses as pessoas foram livres de visitar os espaços, de construir a sua própria coleção do mini bairro dos museus e por isso nós demos o nome a este kit de um bairro à escala da mão e puderam-nos devolver essas propostas. Quando os espaços voltarem a abrir, estes kits vão continuar a estar disponíveis nas recepções destes quatro espaços, da Casa das Histórias Paula Rê, do Centro Cultural de Cascais, do Museu do Mar Rê Dom Carlos e do Museu Contos de Caixa de Marais. Sem esquecer os espaços verdes que vão ligar e que enriquecem esta relação que nós fazemos entre o acervo natural e o acervo cultural deste perímetro geográfico. Fico ao convite para regressarem ao bairro dos museus assim que possível, levantarem o vosso kit, fazerem-nos chegar a vossa proposta criativa e podermos partilhar publicamente com tantos outros visitantes e tantos outros curiosos e criativos que passaram por esta atividade. Legenda Adriana Zanotto